Obrigado por assistir esse vídeo, se você puder se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que vai ajudar a gente bastante e bora ver o que eu trouxe hoje. Olá a todos, mais um vídeo da série das 1G1 Ford, dicas, timbres e efeitos e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a bateria eletrônica que ela tem aqui, o banco de ritmos, a drum machine que ela tem. Esse vídeo vai acabar sendo mais para quem ainda não tem a pedaleira e quer conhecer, mas de qualquer forma está valendo como dica. Então vamos lá, para você abrir basta você clicar no botão, um detalhe interessante é que em qualquer modo que você estiver com a pedaleira, você apertando o botão de ritmo, ela já abre automaticamente a página de ritmos. Então é bem simples, é bem intuitivo, aqui o guide, nesse comando aqui a gente tem os tipos que a gente tem, para você ligar e começar a ouvir os grooves, basta você apertar o botão esquerdo do pedal, o lado esquerdo, o pedal esquerdo. Olha lá, ele já começou, aí conforme você vai mexendo aqui você vai trocando, já tem alguns grooves, claro são grooves lineares que não se alteram, sem viradas nem nada, mas serve como estudo. Tem vários ritmos aqui, eu não vou passar um por um, mas você vê que tem rock, rockabilly, heavy, punk, fast, emo, tem uns de jazz e blues bem legais. Para você parar de tocar basta você apertar o botão direito, o pedal direito, e aí ele já para, esquerdo liga, direito ele para. Lá para o final, se você vir aqui, você vai ter o metrônomo, caso você queira estudar só com o metrônomo, e tem os outros grooves. Esse count aqui, sendo bem sincero, eu não sei porque ele, qual que é a função dele, pode ser que tenha alguma coisa a ver com o loop, depois eu vou dar uma estudada e ver, e gravo um vídeo falando sobre o loop, para ver se realmente tem alguma relação, mas até então, apenas ligando e desligando a bateria, não tem nenhuma, eu não vi nenhuma diferença aqui com ele ligado e desligado. Se alguém souber, quiser deixar aí no comentário, já é bem legal também para quem estiver buscando essa informação, e para eu saber também. Aqui, os batimentos por minuto, você aumenta ou diminui de acordo com a velocidade que você vai estudar, ou vai praticar, ou vai desenvolver alguma ideia. E o volume, que é o volume, que é o volume em relação a mixagem do timbre que você estiver tocando, e o volume geral da pedaleira. A qualidade do som que ela usa é mediana, não é uma coisa que vai substituir, lógico, uma drum machine mais sofisticada, ou de uma pedaleira mais sofisticada, mas ela é bem útil para quem gosta de desenvolver ideias e gosta de estudar usando grooves. Eu, particularmente, eu prefiro usar grooves, em vez do metrônomo, muitas vezes, até para compor. Então, é isso aí, a diquinha é essa, não tem muito segredo, você apertou aqui, ele já abriu, direita liga, esquerdo, ou melhor, esquerdo ele liga, direita ele desliga, que você troca o groove que você quer, o tipo de groove, batimentos por minuto, para mais e para menos, e o volume geral, e é isso aí. Espero que tenha ajudado, quem tiver na dúvida da compra, a entender mais essa funcionalidade que essa pedaleira bem bacana tem. Abraço a todos, tchau!